Eita, e Maíra Card bate boca com latino e ressuscita até namoro com Kelly Key. Maíra Card se envolveu num bate boca com latino neste domingo. O cantor recriminou a influenciadora por ela ter publicado uma foto com o namorado, Thiago Nigro, com a filha dela de Arthur Aguiar, Sofia. Segundo ele, a atitude seria desrespeitosa com o ator. O artista entenderia bem disso, uma vez que já vivenciou situações parecidas. Achei top a foto. Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né? A empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente, em plena Páscoa, pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido. Desculpa tá me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa! A ex-BBB então ressuscitou o namoro do artista com a Kelly Key, e fez questão de jogar o relacionamento contra ele. Sim, verdade latino, me lembro que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos há mais de 20 anos. Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha. O Tiago é essa pessoa para mim, e se Deus quiser eu terei a mesma bênção que sua ex. E sua filha tiveram, só que ainda melhor, pois além dele, ela ainda terá um pai presente que a ama muito. Sobre outras pessoas verem isso, eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada. Fale sobre você e não sobre os outros. E aí